Algumas pessoas me perguntam quais livros eu recomendo para aqueles estudantes que têm um pouco de dificuldade no fundamento de matemática elementar, o que é bem comum. Às vezes o cara quer se preparar para o ensino médio, quer fazer uma prova, quer fazer um embasamento do ITA, do IME, SPSEX, AFFON, de universidade, não sei. E aí ele pega o fundamento de matemática elementar, só que se depara com várias dificuldades. Então, uma dica que eu dou é essa coleção aqui do ensino fundamental, A Conquista da Matemática, desses autores aqui, Giovanni, Giovanni Júnior e Castrucci. São quatro livros, eu tenho aqui dois pretos, do sétimo ano e do nono ano. Esse aqui do oitavo ano é uma outra versão, esse aqui é de professor. E o do sexto ano ainda é aqui o da quinta série, né? Esse aqui é o caderno de exercício, eu não tenho o livro-texto do sexto ano, da quinta série, só tenho esse caderno de exercício. Mas, se você fizer esses quatro livros, ler a teoria, fazer as questões, é um livro bem explicado, certo? Traz, mesmo essa nova versão aqui do livro preto, eu recomendo. Você pode também comprar os antigos, mas esse aqui do preto é bem interessante. Ele tem uma teoria boa, simples, fácil de entender e questões, e várias questões, né? Questões diversificadas, ele explica aqui o passo a passo, a parte algébrica dele é muito boa para você, enfim, tirar algumas dúvidas, ganhar uma certa confiança, ver algumas propriedades das quatro operações, usando vários conjuntos numéricos, naturais, reais, racionais e irracionais também. O trabalho com os conjuntos irracionais deste livro é um trabalho muito bom. Então, potências, radiciação, racionalização de denominadores e por aí vai. Então, é um livro que traz exercícios muito bons, está vendo? De álgebra, a parte de álgebra dele é muito boa, eu gosto bastante. E a parte de geometria também, é bem interessante, né? A parte de geometria tem vários desenhos, tem o tópico de proporcionalidade, que é um dos mais importantes da matemática básica, é a parte de proporcionalidade. Então, ele trata muito bem isso com figuras geométricas, triângulos e etc, segmentos. E é uma coleção que eu indico bastante, certo? Uma coleção que pode ajudar você a ganhar essa tão buscada base. E se você fizer esses quatro livros, dá para fazer rapidinho, certo? Você que já terminou o ensino fundamental ou que já terminou o ensino médio, se você pegar esses quatro livros, dá para fazer rapidamente. Você lê a teoria e já vai fazendo as questões, vai tirando dúvidas com o professor, com a internet. E dá para desenvolver bastante. Então, recomendo esse livro aqui.